Temos o direito de uma saúde digna. E aqui em Belfor Roxo a gente não tem direito nem à saúde. A saúde é estudar, né? Falta o médico para atender a última... Mas cadê? De Belfor Roxo. Ela não tem nenhuma emergência médica. Aqui não tem pediatra, né? As crianças passando mal. A saúde dá uma... Como deputado, senti muita alegria e orgulho por ter conseguido os recursos para trazer o complexo de saúde para o lote 15. Por ter conseguido os recursos para as obras do Hospital Infantil da nova unidade mista. Hoje sinto muita tristeza e frustração ao ver que nada está funcionando. Não tem nem como a gente falar bem da área da saúde aqui em Belfor Roxo, né? Porque aqui está uma porcaria. Temos o direito, né? De uma saúde digna. A gente tenta fazer um preventivo e não consegue fazer um preventivo. A cidade foi privatizada e entrou 250 milhões de reais nos cofres da prefeitura. E o que está acontecendo é isso aqui. É um monte de esqueleto, é um monte de obras loucas que não funcionam. Aqui ela vai ser construída. Esse é o Hospital da Mulher. Muito investimento, muitos recursos públicos foram gastos aqui. Isso aqui, esse esqueleto. Igual aqui, o Hospital da Mulher, a gente está correndo para fazer uma outra sinografia. O preventivo não consegue. Estamos correndo com criança que tem um hospital, mas está fechado. A gente tem obra começada, mas não concluída. Quando está concluída, não tem médicos. Não tem pediatra, não tem médico. A gente tem que ir para longe. É revoltante. O mais difícil que é conseguir o dinheiro, a gente já fez. Então não tem desculpa para a prefeitura não entregar as obras funcionando. Eu quero assumir o compromisso com a população. Faço parte de um partido forte, que é a União Brasil. Já tenho conversado com o Antônio de Rueda, que é o nosso presidente nacional, para a gente poder garantir os recursos do governo federal, junto com o governo do estado, para terminar essa obra aqui e colocar para funcionar e cuidar da saúde de todas as mulheres de Belporrocho. Eu quero aqui me comprometer com vocês mais uma vez, de que essa dupla realmente vai funcionar. Eu e Brasília, Canela aqui em Belporrocho. O que eu puder fazer de Brasília para ajudar vocês a administrar uma cidade como Belporrocho, grande, com muita gente que precisa de recursos, que eu tenho certeza que vocês vão ter um grande parceiro lá em Brasília. O meu bom trânsito, com o presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, e com o governador Cláudio Castro, vou conseguir mais recursos para fazer ainda mais pela saúde de Belporrocho. A saúde do município é como um organismo. Quando um órgão não funciona, o corpo todo fica doente. A gente não pode aceitar que uma cidade como Belporrocho seja a pior cidade do Brasil em atendimento à saúde e a penúltima em cobertura de vacinas obrigatórias. A saúde em Belporrocho precisa funcionar de verdade. É preciso investir na atenção básica, para que o agente de saúde conheça a população, saiba quem é o seu paciente, deixando a população mais segura, sabendo que está sendo bem cuidada. É que não tem nada. Por causa de quê? Por causa do prefeito. Aí ele quer ficar falando bonito na televisão, falar que botou médico, que botou gente na escola. Não tem nada. Belporrocho está jogado. É um absurdo isso. Quando eu vejo essas duas unidades de saúde, o hospital infantil e a nova unidade mista, me dão alegria. Alegria por ter trazido o governador aqui. Ele deu um cheque de 32 milhões, deu os recursos para poder construir essas duas unidades de saúde. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma tristeza que eu vejo o hospital infantil fechado. A UPA do lote 15 é sem médico, falta médico, falta remédio. É um UPA novo, mas o raio-x não funciona. Estou sendo aqui sem fazer o exame. Não tem pediatra para as crianças. Eu, como mãe, estou assim, né? Ela viu, sem o lugar certo que tenha médico. Porque a obra está aí, parada. Irei assumir um compromisso com a população. Eu quero fazer a saúde funcionar. Eu vou colocar esse hospital infantil para funcionar, para cuidar de nossas crianças. Como eu também vou colocar a unidade mista do lote 15 para funcionar de verdade. Garantir os recursos do governo federal, com o governo do estado. Fazer concurso público aqui, para a gente ter mais médicos nos hospitais, mais especialistas, para poder cuidar do nosso povo. A na boca do povo estourou e não tem jeito. A população pode ter certeza. Canela, prefeito da cidade de Belco Rojo, eu vou dar uma saúde digna para o nosso povo. Para prefeito, vote Márcio Canela, 44. 4. 4. 4. 5.